Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1.700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist mini ventiladores e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, eu estava testando aqui o step up, step down, não é step up, não, é step down, ele abaixa, ele abaixa a velocidade, é bonitinho, tá? Então, é step down, chama, tá? Então, eu estava testando ele, eu falei, vou fazer um vídeo mostrando, aqui o que acontece, aqui eu vou ir abaixando, mas já vou falar da fonte de 12 volts, a gente já vai ligar nela, tá? Aqui tem uns parafusinhos aqui, ó, tem uns parafusinhos aqui, eu vou mexendo no da voltagem, tem dois parafusinhos, do amperes e da voltagem, eu mexo só no da voltagem mesmo, e daí ele vai diminuindo ali, ó, o ventiladorzinho, ó, tá com 12 volts, tá desligado, tá? Mas vocês vão ver, é legal, ó, vou ligar, ele cai um pouquinho a tensão quando liga, tá? Aí é só aumentar, é só aumentar um pouquinho aqui, deixa eu ver. É isso que é legal, ele deixa, vai ser regular, olha lá, que legal. Olha lá, ele deixa regular, mas sempre menos do que a fonte tá, é, tá produzindo, tem isso também, tá, ó. Então, vamos lá, vamos lá. Não sei se deu para perceber que ele, eu estava virando do lado errado, não sei se deu para perceber como ele fica mais silencioso, faz um ventinho legal ainda e fica mais silencioso e ele reduz mais, vamos ver. Pode não parecer, mas 5 volts já faz um ventinho legal. Mas isso é só uma curiosidade, eu estava testando esse step down aí, vamos tirar tudo aqui e já vamos falar da fonte, da fonte de 12 volts, do plug P4, lembrando que eu não entendo nada do assunto, tá gente? E quando eu digo não entendo, é que não entendo mesmo, tá? Eu faço testes, veja se funciona, às vezes funciona, então, por que tudo isso? Eu, pelo menos, é a que realmente cai muito a luz no meu bairro, então, quando cai a luz eu uso com baterias, o ventiladorzinho, outros ventiladores também uso com bateria, tá? Então, aí eu vou fazendo os testes, e daí eu acabo fazendo o teste com a fonte, uma fontezinha mesmo, acho que é uma fontezinha de 12 volts Z, cadê? 12 volts, 1.5 amperes, mas pode ser de 1 amperes, de 2 amperes, não tem problema, tá? Essa daqui é de 2 amperes, é de 2 amperes também. O tal do plug P4, ó, é esse daqui, tem pessoas que às vezes me perguntam se o ventiladorzinho, esse daqui no caso, se ele não viria em alguma parte dele, algum lugarzinho para encaixar o plug P4, seria legal, mas não vem, não vem não. Então, e como seria, como é que a gente vai identificar isso? Desse jeito, ó, é um lugarzinho assim, né, uma entradinha para você conectar o plug P4, tá? Isso daqui é um carregador de bateria, vocês encontram vídeos dele aí no canal, tá? Então, seria assim, tá? Mas não, não tem, então ele não tem não, se você tem a intenção de colocar o plug P4, não tem. Agora, se você entende um pouquinho de eletrônica, essas coisas, que não é o meu caso, você consegue comprar conectores, conectores do plug P4, aí você pergunta para o vendedor, fala que você precisa dos dois conectores e você, aí você consegue fazer uma adaptação para fazer ele funcionar, tá? Então, é isso aí. Bom, vamos lá. Eu, eu, eu particularmente, o que que eu acho legal fazer, se você que precisa usar no carro e também em casa. Mas, esse daqui não é do caro, gente, tinha dele muito caro, com preço médio e com preço alto. Eu comprei do mais barato que achei e estou gostando, estou gostando. Então, a minha dica, qual seria? Compra dois, gente, até porque o motor dele não vai ter uma vida útil tão longa assim, porque é motor de escovas ainda, bem antigo, né? Não sei, os mais caros tem alguma diferença, mas esse, esse é motor de escovas, tá? Então, você compra dois, um para usar no carro, o outro para usar em casa com a fonte. De que jeito que vai usar com a fonte? Então, você vai ter que cortar aqui, vai ter que cortar o fio, não vai ter jeito. Vai, daí você acha, você acha o positivo e o negativo dele aqui, tá? E liga na fonte. Você fala, poxa, mas se eu ligar errado, aí ele vai fazer vento para trás. Daí você desvira. Ele vai fazer vento para trás. Se você tiver um multímetro, um multímetro, você vai conseguir verificar qual é o positivo, qual o negativo, para ligar positivo no positivo, negativo no negativo, tá? E vocês entenderam, gente? Em vez de ficar fazendo um monte de adaptação e tal, e comprar, e comprar conector e não sei o que, eu acho que é melhor você vai gastar, sabe? Compra dois. Um para usar em casa e o outro para usar no carro. Vocês entenderam? Essa é a minha opinião. Ele não é caro. Esse modelo, pelo menos, é esse modelo. Eu, pelo menos, não paguei caro nele, não. Tinha dele muito caro. Mas me parecia igual. Eu falei, ah, é o volume mais barato. Deu certo aí. Eu, pelo menos, estou gostando. Acho que ele faz um vento legal, né? Então, mas aí você fala, tá, mas eu quero testar, pelo menos, né? Como é que a gente vai testar? Então, vamos lá, como é que a gente vai testar? Uma fontezinha, já está com os fiozinhos descascados, tá? Vou ligar a fontezinha. Vou ligar na tomada. E aqui eu vou colocar. Nem precisaria disso, mas eu já sei. Eu já sei que o positivo dela tem uns desenhos diferentes aqui. Então, eu nem preciso medir, nesse caso, tá? Daí eu coloco aqui. Não posso deixar os fios se juntarem, não, tá? Senão, não dá problema aí. Aí, agora, eu vou ligar aqui, certo? E para testar. Então, aqui é o positivo, tá? E aqui é o negativo. Será? Não é. Nesse caso, não é, mas tudo bem. Vamos ver. Seria a lógica, né? Seria a lógica. Não posso deixar os fiozinhos juntarem. Senão, não dá problema na fonte, ó. Vou ligar aqui, ó. E vou ligar aqui o botãozinho. Nada. Não acontece nada. No caso desse, não estou dizendo que todos... Gente, perdoem a barulheira da rua. Não estou dizendo que todos vão ser assim. Mas, no caso desse, aqui não tem o negativo, não tem nada. É do lado de cima. Então, vai ser só eu ligar aqui em cima. Olha lá. Olha a diferença, ó. Tá, ligou. Mas, eu não posso deixar esse monte de coisa aqui. Tá? Não posso deixar isso daqui. Mas, não dá. Vai acabar estragando a fonte. Vai juntar os fiozinhos. Vai estragar a fonte, tá? Então, não é legal. É só para testar assim mesmo. Por isso que eu falo. Se você vai precisar usar realmente ele em casa, com fonte, compra um para usar no carro e o outro para usar na fonte. Ele não é caro, gente. Ele não é caro. Tá? Olha, na hora que eu vi o preço de um mais caro, eu não lembro se dava comprar uns 5 desses, 6, gente. Era um valor muito alto. Não sei se tem alguma diferença no motor, mas parecia exatamente igual, né? Então, é isso. Para você testar, pelo menos na fonte, dá para você fazer isso, tá? Dá para você simplesmente colocar o positivo aqui nessa parte e o negativo não é aqui embaixo, é aqui em cima. Negativo, positivo. Daí você já consegue testar na fonte de 12 volts, tá? Aí, e se você tiver um pouquinho de experiência aí, que não é meu caso, você consegue com o step down, tá? O step down, que ele coloca a voltagem para baixo, é bonitinho, tá? Aí você consegue também, daí você vai regulando, aí você fica com várias fontes de uma vez só. De várias fontes de uma vez só. Mesmo o step down pequenininho, acaba aguentando, porque ele não chega nem a meio ampere, gente. Puxa muito pouquinho, viu? Muito pouquinho. Deixa eu ver, deixa eu ver, só para confirmar. Mas não chega, não chega nem a meio ampere, não. Vamos conferir, vamos conferir, aí. Vamos ver, vou deixar aqui no máximo. Vou deixar no máximo, vamos ver. Cadê eu? Então vamos lá, já sei que é aqui em cima, né? Já sei que é aqui em cima. Agora. Vamos testar. Então, vamos ver. É, muito pouquinho. Puxa muito, muito pouquinho, então, os step downs aí vão acabar funcionando direitinho, sem problemas, tá? Bem distante de meio ampere, gente. Nem meio ampere, na velocidade mínima, menos ainda. Vamos ver a mínima. 0,3 amperes, praticamente. É muito pouco. Então, é isso. Dá para você usar com várias fontes, sem nenhum problema. O que é legal desses ventiladorzinhos, DC, né? É isso, ele vai funcionar com fonte de 5 volts, fonte de 9 volts. Não tem problema, ele vai funcionar e vai funcionar bem, tá? Então, é isso. Ah, os amperes da fonte, tendo pelo menos 500 miliamperes para cima aí, né, gente? Porque senão você vai colocar uma fonte aí de 100 miliamperes. Eu acho que eu já vi fonte de 100 miliamperes, daí ele vai ficar fraquinho. Precisa ter pelo menos 500 miliamperes aí, né? E a maioria, hoje em dia, tem 500 miliamperes as fontes, então... Então, é isso, gente. É só uma curiosidade, porque me perguntaram do plugue P4, né? Também, mas por que o plugue P4? Por que muitas fontes vêm com esse plugue P4? Então, seria realmente legal o fabricante colocar um negocinho desse aqui, do ladinho, por exemplo, alguma coisa. Dá uma opção a mais, ah, fica 5 reais a mais, tudo bem, ó. Esse tem 5 reais a mais, porque tem um negocinho aqui, daí a gente encaixa a fonte. Seria legal, não? Mas aqui, aqui não tem. Pelo menos eu, eu não achei. Não tem, né? Seria interessante, né? Já vim com o pluguezinho aqui, para a gente, para a gente poder usar a fonte, sem precisar ficar cortando fio, essas coisas todas aí. Vocês entenderam? Uma vez que você vai usar na fonte, você usa um no carro, o outro na fonte, você corta o fio, gente. Você corta o fio aqui, é o jeito. E daí você emenda, faz o isolamento bonitinho, com fita isolante, tudo direitinho, tá? Para você poder usar, poder usar em casa, né? E é isso, tá? Então sim, vai funcionar com fonte de 12 volts, muito bom, muito bem com a de 9 volts, com a de 5 volts. Vai fazer pouquinho vento, faz pouquinho vento, mas fica legal. Então, se você gosta de mexer, gosta de mexer com essas coisas aqui, ver como é que funciona, Step Down, tá? Vocês procurando, Step Down, vocês encontram ele aí, tá? Eu não tenho vídeo dele, pelo que eu me lembro, acho que eu não tenho vídeo não, mas tem do Step Up. Eu vou colocar o Step Up, e daí eu vou colocar, acho que eu vou colocar um link, o Step Up, mas Step Down eu não tenho, não tenho vídeo pelo que eu me lembro, não. Gente, é isso. Então, é só uma curiosidade, e sim, se você queria fazer ele funcionar com a sua fonte 12 volts e plug P4, isso não será possível. A não ser que você mesmo faça uma adaptação com conectores, ó, você encontra conectores, né? E aí você pergunta para o vendedor, eu preciso dos dois conectores, dois tipos de conectores para encaixar, o P4, tá? Os dois conectores, tá? Então, a entradinha também do plug P4. Daí os vendedores já sabem, tem muitos kits que você acha que já vem os dois, vem cinco de cada aí, e daí você acaba fazendo uma, conseguindo fazer uma adaptação. Gente, é isso. Eu espero que o vídeo seja útil, dêem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho, ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dêem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1.700 vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Mini Ventiladores e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais!